Até domingo que vem com o nosso querido Paulinho, encerrando o nosso programa de hoje. Tchau Brasil, até domingo. Peça no caboclo atrevido, peça no caboclo gostoso, peça no caboclo que pagas, a mulherada passa mal. Peça no caboclo pra te dar carinho, enquanto ele se achou mal. Esse caboclinho sou eu, papai é quem me fez assim, mulherada que se sente sozinha. Sua solução tá aqui, deixa de ser boba menina, chorar por quem não vale a pena. Se pra ele você não tem valor, pra mim é melhor que Mega Sena. Peça no caboclo bonito, peça no caboclo cheiroso, peça no caboclo atrevido, peça no caboclo gostoso. Peça no caboclo que pagas, a mulherada passa mal. Peça no caboclo pra te dar carinho, enquanto ele se achou mal. Oh moçada, esse caboclinho sou eu, paulinho reis. Esse caboclinho sou eu Papai é quem me fez assim Mulherada que se sente sozinha Sua solução tá aqui Deixa de ser boba menina Chorar por quem não vale a pena Se pra ele você não tem valor Pra mim é melhor que mega cena Peça no caboclo bonito Peça no caboclo cheiroso Peça no caboclo atrevido Peça no caboclo gostoso Peça no caboclo que vagas A mulherada passa mal Peça no caboclo pra te dar carinho Enquanto ele se ajutão Peça no caboclo pra te dar carinho Enquanto ele se ajutão Peça no caboclo pra te dar carinho E quando ele se ajuda